Eu acho que tá precisando segurança, com essa coisa de crescer muito o bairro, da chegada do metrô, tá faltando um pouco de segurança, tá acontecendo muitos assaltos, coisas assim que antigamente não tinha. Você até comentou que hoje pela manhã mesmo, né, teve uma situação... Sim, é, teve uma situação suspeita, não posso afirmar que foi um roubo, mas assim, uma pessoa correndo com uma mochila, deixou um negócio cair no chão, é quando a gente passou ficou olhando, então assim, não é uma atitude segura, né, você não consegue sair de casa em paz, mas... Meu, fazer eu gostar e amar a Vila Prudente é a tradição, as famílias que construíram a história aqui no bairro, e o espírito de amizade que a gente tem, tinha, então é isso, a Vila Prudente mora no meu coração, amo a Vila Prudente e é isso mesmo. Amém. 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 O que é o que é o que é?